Voltamos com o TVE nos festivais, que hoje está mostrando o primeiro programa da Cochilha de Cruz Alta, um dos mais importantes festivais nativistas do Rio Grande do Sul. A Cochilha atingiu uma proporção muito grande, então quanto maior é a proporção, maior é o desafio. E principalmente por ser uma administração nova, com novas ideias e colocar tudo em prática é bem difícil, mas é gratificante porque a gente gosta, a gente vive no meio musical nativista e todo o esforço é bem pequeno quando a gente faz com amor a Cochilha nativista. Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul, tem aproximadamente 68 mil habitantes. A cidade nasceu de uma redução de jesuítas em terras guaranis, nas proximidades do rio Jacuí. Expulsos pelos bandeirantes, os integrantes da Companhia de Jesus mudaram-se para um lugar alto, não muito longe dali, onde construíram uma capela com uma cruz de madeira na frente, que podia ser vista de longe. Aqui nasceu Cruz Alta. Essa cruz foi levantada aqui em torno de 1698, 1700, pelos jesuítas, para, digamos assim, abrigar espiritualmente os tropeiros que aqui acampavam para reunir suas tropas, negociar mulas, organizar as tropas e daqui debandar para o norte, levando as grandes tropas de 600, 700, mil mulas até, até Sorocaba, em São Paulo. Depois foram acampando por aqui e foram ficando. E começaram a chegar compradores, negociantes de mula, formadores de tropa e foram se estabelecendo aqui. E isso foi ganhando corpo e foi se tornando cidade. E essa cruz foi uma fronteira entre Espanha e Portugal. Mais tarde, com o Tratado Santo de Fonso, em 1777, uma linha divisória neutra dividiu o estado, o atual Rio Grande do Sul, em duas metades. E essa linha, que era neutra, passava exatamente em cima dessa cruz. Por que que propiciou, então, a vinda de gente de outros territórios lá do norte, do Brasil ou da Argentina a cruzarem por essa linha? Porque não era permitido a nenhuma das nações invadir esse território neutro. E eles se querenciaram ao longo dessa linha e originaram vários povoados. O mais importante da época foi Cruz Alta. O transporte ferroviário faz parte do desenvolvimento e da história de Cruz Alta. A estação ferroviária em estilo neoclássico foi inaugurada em 1824. Primeiro no momento em que se dava para o transporte de pessoas, em vagões para pessoas, fazendo a ligação dessa região no interior do estado com a capital, com as cidades de Porto Alegre. Passados uns anos, já na década de 60, com o final do transporte de passageiros através de trens, começou muito a ser utilizado o transporte de grãos e fertilizantes, que hoje também movimenta muito a cidade, tendo cerca de 10 terminais que fazem transbordo de grãos e fertilizantes, que vão para o Porto de Rio Grande e vêm do Porto de Rio Grande, e assim movimentando inúmeras empresas de Cruz Alta e de toda a região. E a gente conhece agora mais músicas concorrentes da 33ª Cochilha Nativista de Cruz Alta. Senhor do tempo e o vento, do princípio, meio e fim, Lua e estrelas prateadas, ranchos de barro e cabim. Senhor do tempo e o vento, lanças e adaga nas mãos, sangue e suor campo afora, ódio, amor e paixão. Senhor do tempo e o vento, juntas de mansos na estrada, da cruz sem nomes, sem flores, da peras mal-assombrada. Senhor do tempo e o vento, tua poesia ainda está nos olhos de Ana Terra e da princesa de Eliaguá, Nos leva aos velhos sobrados, antigos de Santa Fé, Está na flor que encanta, a singela de um aguapé. Está no lume da prata, na lua sobre o marzelo, no poncho negro da noite. Está na voz de um sincero. Num semblante amarelado, na moldura de um retrato, No sorriso da criança, num simples regir de basto, Num mormasto de verão, no inverno de jada grande, Está nos quatro elementos, A alma deste rio grande. Senhor do tempo e o vento, tua poesia ainda está Nos olhos de Ana Terra e da princesa de Eliaguá, Nos segredos de Bibiana e Rodrigo Cambará. Nos leva aos velhos sobrados, antigos de Santa Fé, Está na flor que encanta, a singela de um aguapé. Está no lume da prata, na lua sobre o marzelo, No poncho negro da noite. Está na voz de um sincero. Num semblante amarelado, na moldura de um retrato, No sorriso da criança, num simples regir de basto, Num mormasto de verão, no inverno de jada grande, Está nos quatro elementos, A alma deste rio grande. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 RETOMA CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL